Três carros que valem a pena na faixa de R$ 65 mil Mitsubishi Lancer na versão GT Acho esse carro muito bem acertado visualmente E é uma boa opção para quem está pensando em um sedã nessa faixa de preço E não quer pegar um Civic É um carro bem completo, nível de acabamento é ok Tem um bom espaço interno, um bom porta-malas E se for a versão com câmbio CVT Você tem que tomar cuidado se esse carro já está com o kit tropicalização Se for bem mantido é uma boa compra Além de ser um carro que chama a atenção Toda vez que eu falo de Peugeot, Citroën ou Renault Tem alguém que vem encher o saco Mas tem bons carros nessas marcas sim E um dos carros bons que valem a pena nessas marcas É o Peugeot 208 Esqueça tudo que você já ouviu falar mal de um Peugeot Num carro desses aqui você vai ter confiabilidade mecânica Essa versão 1.6 é confiável E o câmbio automático também é confiável Dificilmente um carrinho desses vai te deixar na mão Comparando com veículos do mesmo segmento Pelo ano do carro e valor que ele te entrega É um custo-benefício excelente Kia Sorento com motor V6 em 7 lugares Aqui um carro para a família E por que tem que ser a V6? Porque ela tem um desempenho melhor E não tem os problemas crônicos que a 2.4 Quatro cilindros tem no motor Pula logo para a V6 Vai consumir um pouco mais Porém é um carro mais completo É um carro que vale mais a pena Além do desempenho melhor E na minha opinião Uma Sorento V6 é um dos melhores SUVs da época dela Últimos 25% da ação do Voyage Mais 10k no pataco Para apenas algumas moedinhas Esse carro pode parar na tua garagem Link no perfil E na minha opinião E na minha opinião E na minha opinião